A Candida vem quicando, se esfregando no maiquim Eu já mando aquela piscada e elas mandam o quadradinho Se é dinheiro que elas querem, dinheiro que tu vai ter Entra na minha Lamborghini, vem, vem dar um rolê De Camaro, de Ferrari, onde eu chego eu paro tudo Tudo, tudo, onde eu chego eu paro tudo Meu perfume é do mais caro, meu cordão é um absurdo De XT-600, RR-1100 Quando eu chego no baile, aqui não tem pra ninguém Aqui não tem pra ninguém As bandida fica louca, vai descendo até a ponta Eu já ergo meu cordão e as bandida se apaixonam Aqui é só pra quem ostenta, Zé Polvinho eu não admito Quem odeia o recalque, abre a boca e dá um grito De Ferrari ou de Camaro, onde eu chego eu paro tudo Meu perfume é do mais caro, meu cordão é um absurdo Tch 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 t Obrigado.